Fala meus amigos, salve, salve, Catazinha aqui com mais um vídeo de Dicas para o Cartola. Desta vez para falar de time de apostas, de time tiro curto. Se você está afim de descobrir quais são os melhores ataques e as melhores defesas aí para esta quarta rodada do Brasileirão, faz o seguinte, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo e me acompanha até o final. Bom, rapaziada, já estamos no nosso primeiro time tiro curto aqui, vamos dar passada ao nosso desempenho na rodada 3. Olha só, fizemos 96,98 pontos, com certeza acertamos os SGs aí e ajudamos muita gente nessa rodada. Faltou acertar ali do meio para frente e acertar o capitão, mas de fato foi uma ótima pontuação aí na rodada 3, beleza? Então é o seguinte, vamos vender todo mundo aqui, nós temos ali 244 pontos no total, acertamos a defesa do São Paulo jogando fora de casa, já sei, descobri qual foi o problema desse time. O problema desse time foi o Cano, né? Que fez ali praticamente zerou na rodada, né? O Cristaldo foi bem, o Mateuzinho foi muito bem, o Arias fez 6 pontos, o Verrete foi muito bem, o Hulk também foi bem, né? Mas o erro principal foi o capitão, hein, galera? A gente acertou praticamente tudo aqui, né? Então fomos muito bem aí na última rodada, faltou só acertar o capitão. Um detalhe ali, né? Então já vamos para a próxima rodada e vamos trazer aí os melhores SGs e os melhores ataques para vocês. Então já vamos direto aqui, mas antes vou te pedir para você nos seguir aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, é só você correr aqui embaixo e pegar aí e entrar e acessar, beleza? Aqui eu posto bastante coisa aí, né? Faturamos aí um pouquinho aí nos últimos dias, né? Até postei lá, até postei aí no nosso Instagram, tá? E se você quiser dicas extras, exclusivas, análises, estatísticas e dicas para vários campeonatos aí, lá no Rei do Itá, que também para o Cartola, com live exclusiva, com times prontos, times tiro curto, times clássico, time pessoal meu, time de valorização, que muita gente pergunta aí, todos aqui exclusivamente no nosso plano de sósimas. Você tem a opção ali de R$35,90 ou mensal, R$109,90 ali ou anual. Você assinando agora, você fica até dezembro, beleza? Primeiro link da descrição, só clicar aí e vir. Vamos lá, galera, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Cara, aqui está muito na cara, né? SG do Vascão é bom, não é confiável, né? Muita gente vai, ah, o Vasco vai tomar gol do Criciúma, a gente só sabe depois que acabar a rodada. Se o cara te disser que vai perder o SG, ele não sabe de nada, porque ele está só palpitando, assim como eu. Mas eu trago aqui a análise estatística por confronto com probabilidades, né? Baseado ali nas odds das casas de apostas, não é palpite, né? Então, realmente aqui tem um estudo por trás. Então, vamos lá, a gente tem o Cruzeiro aqui com bom SG, pode ser uma alternativa, né? O Galo é um ótimo SG, no entanto, o Galo vai poupar, né? Vamos até dar uma olhada aqui. O Galo deve poupar várias peças aí. Inclusive, fique de olho para ver quem vai viajar até Cuiabá aí para enfrentar ali o Cuiabá, né? Então, já se liga, né? É um bom SG, é um ótimo time para a rodada, mas vocês já sabem como é que é aí, né? Voltando aqui, a gente tem Corinthians e Fluminense, jogo equilibrado. O Flamengo tem um ótimo SG para a rodada, mas é um clássico também, né? O Cruzeiro, bom SG. O Atlético Paranaense, jogo equilibrado aqui. O Fortaleza, bom SG, mas é um jogo com tendência a gols, né? Contra o Bragantino Internacional, melhor SG da rodada disparado. São Paulo e Palmeiras ali, né? Outro clássico, pode pintar SG. Então, nos clássicos, eu apostaria ali no SG do Flamengo. Eu apostaria no SG do Corinthians. Eu apostaria ali no SG do São Paulo e do Palmeiras também. Só que são clássicos. Pode acontecer o SG? Pode, pode acontecer um jogo de 0x0. Por exemplo, né? Clássico é isso. É jogo bem estudado ali e decidido num detalhe, né? E, correndo por fora aqui, eu vejo o SG do Bahia ali. Interessante também contra o Grêmio, mas o Grêmio vem fazendo boas partidas. Assim como o Bahia jogando em casa é muito forte, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro SG. Já sem sombra de dúvidas, sem pestanejar muito, né? Vamos de Internacional, galera. É o melhor SG para a rodada, é o melhor time para a rodada. Não tem muito o que dizer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos com eles aqui. Mercado e Vitão. Deixa eu só ver aqui, galera. Porque o Mercado ontem saiu machucado, né? Do jogo aí na Copa Sul-Americana. Então, toma cuidado. Vamos fazer um antinegativo aqui sempre. Vamos botar o Vitão no banco. Lembrando que o Igor Gomes também é a opção aí. Igor Gomes que eu falo. O outro zagueiro ali do Internacional, né? Então, fechamos aqui. Portanto, fechamos aqui o nosso SG do Grêmio. E aí, já vamos buscar alternativas para esse meio de campo, tá? Tirar os filtros aqui e já vamos começar aqui pelas dúvidas, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui pelas dúvidas. que aí eu já vou achar a minha primeira opção aqui, que vai ser esse camarada que deve fazer o seu primeiro jogo aí no Campeonato Brasileiro, tendo um jogo muito favorável dentro de casa, tá bom? Vamos ver se ele aparece aqui. É o Payet, meu parceiro. Vamos de Payet. Ele nem tá dúvida mais, né? Ele já é a opção aí pra rodar. Já colocamos o Payet aqui. Aqui, pra fechar, galera, eu vou de Delacruz, crê que pouca gente vai ter. E vou dobrar com a Rascaeta no clássico diante do Botafogo. Quero nem saber, meu parceiro. Jogando o Maracanã, eu sou mais mingão, além do mais que poupou aí no meio de semana, né? Acabou perdendo na Libertadores. Mas, de fato, ali, né? Tem jogadores descansados aí. A exceção é o Delacruz, né? Que jogou. Verrete não pode faltar nesse time. Ainda temos 38 cartoletas. Vamos aqui, galera. Cara que tem um jogo muito favorável é o Borré, né? O Borré tem um jogo muito favorável. E a gente vai fechar com o Pedro, né? Pra complementar. Ainda sobrou 13 cartoletas ali. Muito bom de cartoletas, né? Fizemos uma dobra aqui do Vascão. Dobra do Flamengo. Aliás, uma tripla do Flamengo. Quem quiser colocar o Maurício ali pode ser interessante. Eu colocaria outros meias ali pra diferenciar. Mas, por enquanto, é isso. Nosso capitão aqui, vamos de Borré. Desencantou e de pênalti no meio de semana. Então, a gente vai fechar com esse time, né? Deixa eu até colocar o banco aqui pra não perdermos jogadores. Vamos de Wesley. Tá voando aí também. Vamos com quem mais aqui. Vamos com quem mais aqui. Deixa eu ver. Vamos com quem sobrou aqui. Sobrou poucas peças, hein? Poucas alternativas. Vamos de Michel Araújo. É um clássico. Vamos de Michel Araújo. Michel Araújo tem média básica, tá? É só olhar os números dele aí. Ele tem entregado com pontuação básica. Vamos de Piton aqui, né? Só pra gente não perder realmente. Ter ali a alternativa no banco. Vamos de Carlos Miguel aí. deve ser o goleiro do Corinthians pra essa partida depois da forte declaração do Cássio aí no meio de semana aí, né? No jogo da Sul-Americana contra o Argentino Júnior, né? Então, fica atento, beleza? Então, esse é o nosso primeiro time aí. Gastamos 115 cartoletas. Espero que dê muito certo aí o nosso SG do Internacional. Vamos partir pro nosso segundo time. Vem comigo. Bom, rapaziada, chegamos. Nosso segundo time. Creio que esse daqui não foi tão bem assim, né? Fizemos 73 pontos. Tá bom. A pontuação ali tá na média. Mas, poderia ter sido muito melhor. Vamos ver se a gente acertou o SG desse time aqui na rodada passada. Bem que acertamos, né? Uma mescla. Ah, porque nós perdemos jogadores do Grêmio, né? O Grêmio acabou. Bom, foi porque não revisamos o time, né? Colocamos a defesa do Grêmio e acabei perdendo alguns jogadores ali, né? Acho que foi isso, né? Então, vamos vender todo o time aqui. Vamos ver quantas cartoletas que a gente tem pra gente montar um ótimo time. Só temos 113 cartoletas, né? Então, tomar cuidado. Aí, a gente vai ter que escolher uma defesa bem abaixo ali, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem? A gente já passou aí nas defesas, né? Eu gosto muito do Cruzeiro. Eu acho interessante. Só que o Cruzeiro deve ser uma defesa cara. A do Bahia é uma defesa barata. Interessante. Mas, eu vou me arriscar. Vamos de Vascão, né? Vamos de Vascão. Eu sei que a maioria vai falar Ah, o Vasco é muito arriscado. O Vasco não segura o SG. Catazinha é louco. Isso é doido da cabeça. Por que ele tá apostando no SG do Vasco? Não quero nem saber, meu parceiro. O negócio é o seguinte. Aqui é a aposta. E a aposta é feita pra isso mesmo. Então, defesa bem baratinha aqui. Já conseguimos ali as nossas 79 cartoletas, né? Pra gente montar o nosso ataque e meio pra frente. Então, vamos lá. O que a gente vai pegar aqui? Nesse time, cara... Nós vamos com esse jogador que tá em dúvida. Gustavo Scarpa. Aí, depois, fica atento às informações, né? Gustavo Scarpa. Nesse mesmo time, eu vou com esse outro camarada aqui. Matheus Pereira. Ótimo jogador pra rodada. E vamos fechar com o Maurício, né? Fechamos assim com o Maurício. Ótimo meio de campo com a defesa do Vasco. Gostei. Nosso ataque vai ter verrete mais uma vez. E aí, a gente vai modificar um pouquinho, hein? Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Vamos olhar a dúvida, né? A dúvida do Hulk e o Paulinho estão em dúvida lá, né? Que são os jogadores mais caros, né? A gente viu que tá na dúvida. Pode ser que nem viagem, né? Então, a gente tem que ficar atento. Eu vou colocar por enquanto, tá? Aí, a gente faz um bom antinegativo ali depois. Vamos ver aqui em que a gente vai colocar Vitinho do Bragantino aqui pra se diferenciar. E nesse banco de reservas, a gente pode utilizar aqui o Caleri vem numa boa fase, né? O Hendrik também marcou. Os dois marcaram ali. Ambos marcaram aí no último final de semana. Mas, eu vou aqui de Lucas Barbosa. E eu gostaria até de colocar o Jean Carlos aqui no meio. Eu acho que o Jean Carlos cairia melhor aqui nesse time, né? Com essa dúvida do Scarpa, a gente pode encaixar aqui o Jean Carlos maravilhosamente bem ali no meio de campo, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se ele tá disponível. Ele é dúvida também pra partida. Vamos dar uma olhada aqui. Se ele é dúvida, eu creio que seja, hein? Aí, se for dúvida, nós estamos lascados, hein? Então, realmente, ele nem provável pro jogo tá, hein? Tá fora ali pra partida. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhada. Se tá machucado. Uma pena, né? Se tá machucado. Então, a gente continua com esse mesmo meio de campo aí, tá, gente? A gente tira aqui os filtros do Juventude, coloca os filtros do Galo Mineiro. E vamos achar aqui o Scarpa e voltar com ele pra nosso time, tá? Lembrando sempre de fazer um bom antinegativo ali pra você não perder jogadores, caso esses jogadores não jogarem, tá? Vamos lá, vamos ver quem que eu vou colocar aqui. Os Apele e o Eric são boas opções. Paê, né? Pode ficar ali no nosso banco de reservas. Tem vários bons meias baratas aí. O Nenê, inclusive, é um deles, né? Pode pegar o pênalti, porque não tem o Gilberto também que está machucado, né? Jean-Lucas tem três assistências jogando em casa. Pode ser o Tassiano aqui também no meio, né? O Tassiano encaixaria muito bem aqui nesse time, hein? Uma pena que não dá pra gente colocar ali como antinegativo, né? Deixa eu ver quanto o Tassiano custa. O Tassiano custa um pouquinho mais do que o Maurício. Aí a gente coloca o Maurício no banco, né? Pronto, colocamos o Maurício no banco, caso o Scarpa não inicie. Fechou. Fechamos aí o nosso segundo time. Deixa eu ver quem eu coloco no banco de reservas aqui. Vamos tentar jogadores mais baratos aqui, com bom potencial de SG. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Luciano Juba tem bastante potencial pra rodada também, né? Inclusive do SG. E vamos colocar aqui o Rocher, que é um dos melhores goleiros aí pra rodada. Capitão pra esse time, meu parceiro. Capitão. Vamos de Tassiano, lei do ex, contra o Grêmio, jogando em casa. De centroavante, mesmo sendo meia. Gastamos apenas 105 cartoletas, ainda economizamos 8. E vamos ver se o SG do Vascão aí vai nos surpreender. Ou se vai cair de fato, como vem caindo aí, tomando gols muito cedo ali o Vascão, tá bom? Então, tem um jogo favorável dentro de casa contra o Criciúma. Conto com o apoio de vocês aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E também se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até o próximo vídeo.